Nós não fomos à federação quando o Gandula botou a bola para o Thiago Neves bater o escanteio na cabeça do Fred e ele quase fez o gol contra nós. O que eu fiz foi alertar os nossos jogadores para a próxima situação. Como tem Gandula botafoguense, tem vascaíno, tem flamenguista e provavelmente tricolor, porque o que botou a bola para o Thiago Neves bater aquele escanteio deve ser tricolor. Eu nem vi quem foi, não se chamou atenção o suficiente naquela instância, mas se é uma coisa que preocupa, tem todo o direito de reclamar.